Olha aí pessoal, a cachorrada reunida aí ó, faltam dois ainda Azulão, Serena, Talisca, mais Pantera fazendo coisa ali que não pode Fêmea com fêmea não dá certo, Bonita, Luna, Orelhuda, Rasgador Aqui ó, aqui, aqui, aqui ó, vem Pantera, 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 Azul, Pantera, Azulão, aqui ó A cachorrada reunida aí ó, Beretinha Quem tá vindo aí, a gente banga, olha a cachorrada aí ó A corretinha é mais fácil de ver, fora das grades, é mais fácil Olha lá, cachorro demais, né Faltam duas ainda, tá, faltam duas que estão em casa Elas foram parir em casa lá, porque é mais fácil a assistência, né Olha aí ó É cachorro demais Olha lá Eles ficam separados, tá vendo, tem esse espaço aqui Tem aquele outro espaço lá Eu tô construindo no canto lá uma pequena baia pra colocar alguns Porque senão brilha, deixar junto assim ó Outro dia a merda tá pronta Eu solto eles assim durante um tempo, mas depois eu separo de novo É uma bagunça só Azulão, Azulão Orelhuda, orelhuda É, menina Luna, Luna, Luna Olha aí, com Deus aí Final de setembro de 2018 Cachorrada reunida aí Tchau 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 Tchau